Como inovar no negócio de tintas com o melhor impacto ambiental, social e econômico, ou seja, tendo um desenvolvimento sustentável? O mundo do trabalho, ou seja, a Orcatona trabalha sempre com o problema real de um parceiro nosso e trabalha com a formação, com a base universitária. Então a gente conecta o ambiente universitário da FAE com essa capacidade de ruptura de pensamento, mas também como consumidores e também o mundo do trabalho, onde eles trazem a demanda e eles têm que trazer essa solução. Você fala, poxa, eu estou enfrentando esse problema na minha faculdade, onde eu posso errar, onde é possível errar. Mas eu também estou ajudando uma empresa de grande porte a solucionar uma questão. Faz a diferença na entrada do mercado de trabalho? Sim. Muitos estudantes querem ir para o Vale do Silício, mas eles estão vivendo a mesma coisa que o pessoal vive lá, aqui. Então acho que isso é muito rico. E eu, como pessoa, sempre acreditei que uma organização, uma companhia, ao estar próximo da universidade, é ter uma fonte muito rica de conhecimento atrelado à empresa. Música A educação antes era para você ser empregado, hoje é para você ser empreendedor. Você ter um plano B, um plano C. Se eu for empregado, eu também tenho boas ideias para dar à minha empresa, ser um intraempreendedor. Música O próprio conceito da Orcatona vem de uma desconstrução da educação superior no Brasil. Então realmente a gente vê com uma transformação da educação porque nós estamos inovando para algo totalmente aplicado e sempre com um fundo voltado ao social, ambiental, ou seja, a inovação sustentável. Música 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 Música